Dia de estreia em casa do Azuris Pato Branco no Paranaense de futebol. O torcedor compareceu em grande número, lotando estádios pioneiros. O confronto do Azuris contra o atual campeão, o Atlético Paranaense, que chegou para o jogo com a base titular. O jogo começou em ritmo calmo, muitos toques laterais e pouca inspiração dos dois lados. O Azuris explorava os cruzamentos para a área. O Atlético, com mais posse de bola, sofria para superar a defesa do Azuris. Aos 27 minutos, confusão. Empurra, empurra e bate boca entre os jogadores. Depois, Canóbio tentou esse chute para fora. O Atlético arriscou de novo quando Canóbio serviu Alex Santana, mas o chute passou à direita do goleiro Arthur. O primeiro tempo fechou em 0x0. O Azuris chegava em bola parada. Neste escanteio, a defesa conseguiu cortar. A melhor chance do Azuris apareceu aos 16 do segundo tempo. O Ellison escapou pela esquerda e cruzou. Vieira chegou um pouco atrasado. Aos 24, Eric tentou para o Atlético e ela passou perto. Na reta final de jogo, Pablo cruzou da direita e Julimar desviou para fora. O Azuris ainda tentou no último ataque, mas nada de gol no estádio Os Pioneiros. Final, Azuris 4x0, Atlético Paranaense 0. Os dois times chegam aos quatro pontos na tabela. O Azuris volta a jogar na quarta-feira, fora de casa, contra o Galo Maringá. A parte결izada da esquerda, alt молventura. A parte결izada da guerra do Pato 1.